O que é que o seu amor saiu hoje, compadre? Hã? O que? O que? Seu amor saiu o que hoje mesmo? Você não sabe o que é isso aqui não, cara? Oxi, eu estou perguntando. Você não sabe o que é isso aqui não? Não sei, enchei. Minha comida nasceu! Olha o que fazia quente. E o que é que eu quero com quente? Eu acho um bom torrido. Minha companheira gostou de me quitar no ponto. Aham. Crocante e no sal. Torreimo frito com feijão verde, minha companheira. Quando eu faço feijão verde. Eu faço tempo com feijão verde. Tenho até com vontade de comer. Para meter para você ver. Hum, tem gosto de feijão verde. Tem gosto de feijão verde. Ah, meu pai. Tem quanto tempo que você disse que comeu feijão verde? Deu em cinco anos. Cinco anos? Minha companheira, não tem cinco segundos que você comeu feijão verde. Eu lhe dei um calor de feijão verde. E você já estava mastigando torreimo. Tchau, minha companheira. Tchau. Você será palhaço, meu pai. Hum, 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 hum. Hum, que bom. Tô botando essa mão aqui. É melhor para segurar o equilíbrio. Assim? Hum, hum. Você já almoçou, meu pai? Hã? Fala sério, meu pai. Você almoçou já ou não? Aí para mim, mãe. Aí para mim, mãe. Eu estou perguntando, meu pai. Porque isso é 12 horas. Meu pai, você é faminta. Você come cedo. Fala a verdade. Eu quero saber a verdade. Se você falasse a verdade, eu ia mandar você botar. Você não fala a verdade. Hum, hum. Hum? Hum, hum. Fala, é melhor. Não com mais. Pô, bota mais mais. Bota mais com mais. Bota um feijãozinhozinhozinhozinhozinho. Tanta comida boa. E a gente ficar subvinando. O que você... Hum, hum. Tanta comida boa e a gente ficar subvinando. É verdade, meu pai. arredicando comida a minha vó fazer falava isso ai a minha vó sempre parou falar o que então parou para a gente não subir na comida água e comida nem acordar a gente subir na comida minha comadre do céu minha comadre do céu minha comadre do céu gente nesse prato aqui leva comadre leva o que minha comadre do céu não cabe não gente não pode subir na não acabei de licitar eu já volto você vai para onde minha comadre senta ai você não vai me almoçar não não é que é da janta eu já almocei da janta você disse que não tinha almoçado ainda minha comadre não mas eu não almocei foi feijão verde no almoço foi uma galinha caipira ai eu comi demais to cheio demais ai eu levo uma latinha to garantida na janta você ta garantida na janta e eu to sem janta que era para mim bem aqui rapaz compadre geria a gente toma uma janta mas gente você sabe disso e não faz rapaz como é que é uma pessoa dessa se eu botar um pouquinho de farinha de pulpa bem aqui ainda dá ainda para minha janta e aí e aí e aí